Fala aí pessoal do canal Rodrigo Vlog, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam ótimos. Hoje eu trouxe um review de um microfone de lapela que eu comprei para o canal. É esse o microfone. Paguei R$25,00. É o Lavalier Microfone. R$25,00. Comprei no Camelô e o meu celular é muito antigo, é o Motorola Moto G5. Então o que eu fiz? Eu tirei essa capinha dele. Estava dando problema. Tirei a capinha. Peguei um clips. Dei uma limpadinha no conector, sabe? Onde entra o foninho. Então, ele ficou mais firme. Talvez vocês estejam procurando uma solução e falam, pô, já vi tanto review para baixar o Open Cam. Eu estou usando o Open Cam. É um aplicativo de câmera que permite você gravar o microfone externo, ou seja, o microfone de lapela. Então assim, só isso. Ele melhorou muito. Estou gravando banheiro de propósito, o banheiro dá muito eco e reverberação para vocês verem se ficou melhor. Eu vou tirar agora e vou testar com vocês sem ele. Paguei R$25,00 nesse microfone, mas de repente na Shopee eles paguem R$5,00, sei lá. Dá para gravar assim também. Vocês podem conversar assim, né? Ele tem dois métodos de fio. É muito legal. Dá para entrevistar as pessoas, conversar. Tudo bem com você? Tudo bem e você? E é isso, pessoal. Agora eu vou tentar tirar para a gente poder ver a diferença, tá? Eu sou aquele cara que não costuma deixar nem muito próximo, nem muito distante, entendeu? Nem engolir o microfone, nem muito longe. Só para ficar uma coisa mais assim, mais legal. Para não estourar nem diminuir muito, para vocês ouvirem bem. Eu não estou gritando na minha casa, estou falando normalmente. Agora eu vou tirar o microfone e falar algumas coisas com vocês e vamos fazer o teste. Esse aqui é o P3, tá pessoal? Aí eu tenho que falar bem mais alto, tá vendo? Bem mais alto, para vocês não ouvirem. Esse aqui é o P3. Vou colocar de novo. Já limpei lá a entradinha. Vou apertar e forçar. Vamos ver se vai estar, né? Dá uma raiva, né pessoal? Vocês colocam, gravam, depois vai ver, não saiu o áudio, né? Então, cuide isso, pessoal. Dá uma limpadinha. A gente coloca o celular no bolso, costuma acumular sujeira, beleza? Então sempre só, prendire aquilo lá, tá? Com palitinho de dente. Eu consigo isso aqui, ó. No palitinho assim. Tá? É um clips, no caso, né? E sempre confirma lá se está gravando, porque de repente, né? A minha câmera não tem uma coisa que mostra se está gravando áudio ou não. Então eu tenho que ir na sorte. Um abraço. Inscreva-se no canal. Valeu.